O sonho de qualificação para 32 jovens rurais passou a se tornar realidade na quarta edição do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. O meu maior sonho hoje é poder colocar em casa todo o conhecimento, eu vou adquirir um curso lá na propriedade nossa e poder fazer mais custos, me qualificar mais para ajudar a estar aqui hoje. O meu pai e o meu irmão lá plantam soja, fuma e arroz também. E um dia também montaram, consegui montar minha oficina, que é o tanto sonho também, para conseguir ajudar mais, me qualificar mais e ajudar outros produtores também. No início do curso, pais e jovens compartilharam seus desejos, seus objetivos para o futuro e a sucessão familiar no meio rural. Isso eu acho que é um incentivo bom à agricultura, à agricultura familiar. E a ideia é muito boa, falando do curso, tomara que seja uma coisa muito boa. Os jovens rurais passarão ainda por atividades teóricas e práticas que incentivam o protagonismo, o empreendedorismo e a permanência no meio rural. O curso teve início em abril e é promovido pela EMATER, se crede Interestados, se crede Gerações e Prefeituras. Com duração de seis módulos, a previsão é que se encerra em setembro. A minha expectativa é que a gente saia daqui com mais conhecimentos e as trocas de vivências que a gente terá aqui. Alternativas ao certo.